Fala Caipiras do Mato, galera do canal. O pessoal aqui ó, pra quem conhece aqui ó, isso aqui é cocô de jagotirica, ó, tá vendo? Agora, olha aqui pra vocês verem, eu mudei a câmera de lugar pessoal, porque a onça maior lá, ela tá passando fora da armadilha, tá vendo essa terra aqui ó, olha aqui onde que ela tá fazendo, marcando território aqui ó, aqui ó, tudo cavado, aquela terra lá, ela que jogou lá ó, daqui ó, olha lá, tudo cavado, marca território, as marcas de unha aqui ó, não sei se dá pra vocês verem aí ó, casca de pau no chão aí ó, o bichinho tá rodando, essa aqui é da grande ó, e agora eu vou mostrando a coisa pra vocês, ela mudou o trajeto pra cá ó, aqui tem uma trilha de tatu, o lugar que tatu passa aqui ó, aqui dá pra vocês verem direito ó, aqui pessoal ó, a trilha de tatu ali ó, ela tá passando na trilha de tatu, saindo abaixo da armadilha que eu fiz pra ela lá ó, bicho é esperto demais, mas eu vou colocar aí pra vocês no vídeo, a minha, minhas armadilhas de trilha chegou, que é de colocar mandíbula de lobo, pra colocar dentro do chão, eu vou armar ela aqui, e vou instalar a câmera de trilha, eu instalei a câmera de trilha aqui pessoal, ver se eu consigo filmar ela passando aqui ó, olha lá a câmera de trilha lá ó, centralizei ela ali, pra pegar nesse rumo aqui ó, que ela tá seguindo a trilha do tatu ó, tatu tá passando aqui e ela tá passando aqui por baixo, o lugar que tatu tá vindo aqui ó, o buraquinho que tatu fez aí ó, aqui é a trilha dele, não dá pra não parecer muito que choveu e tampou, aqui, o buraco do tatu descendo aqui, a trilha, só pra vocês verem aqui, e ela tá seguindo aqui ó, aqui ó, o tatu tá descendo ó, o tatu tá descendo aqui ó, olha o rastro dela aí ó, por cima do rastro do tatu, e a trilha do tatu continua ali pra baixo, não vou aprofundar muito aqui pessoal, por registrar muito grande, e aqui eu instalei a câmera de trilha, e centralizei ela lá, na direção da onde que vem a trilha do tatu e aonde que ela tá passando, tá vendo, tá vendo, aqui pessoal, tá vindo ali ó, agora pessoal, vou seguir um pouquinho aqui pra frente aqui, pra vocês verem aqui, um fato interessante, tem alguns caçadores aí que não conhece, eu vou até mostrando pra vocês aqui, aqui ó, o rastro da bicha aí ó, eu tava vindo, tava com um pouco de pressa aí, eu falei, se eu vou filmar, na hora a gente vai voltando aqui mais, mais rápido, e ela tá passando aqui direto pessoal, ó, aqui espero, é um fato interessante de ele mostrar pra vocês, o rastro da bicha, e Olha aqui, ó. Esse aqui. Cocô de onça grande, ó. Cheio de cabelo de bicho, ó. Quem é caçador e caçador de onça, você conhece, ó. Cheio de cabelo de bicho. Vou tirar uma foto até mais próximo pra vocês verem, ó. Cheio de cabelo de bicho. Não sei se você gambar. Parece um cabelo de paca, ó. Um bicho que ela comeu, ó. Esse é onça grande, pessoal. Eu tirei uma foto mais de perto com um zoom pra vocês verem. E olha aqui pra vocês verem. Está seguindo o Tatu, ó. Aqui, ó. O lugarzinho que ela mexe aqui. Aqui, ó. O Tatu está rodando por aqui, ó. Passou aqui essa madrugada. E ela está seguindo ele, ó. Como, mas com medo. Acaba com os bichos da mata. Que bicho até rir. E ela está passando aqui, ó. O lugar perfeito pra fazer uma armadilha pra ela. Embaixo da cerca de arame aí, ó. Ela está passando aí, ó. Coloco uma armadilha aí pra ela de... Armadilha de trilha. Aquelas madíbulas de lobo. Coloco um cabo de aço aí, ó. Que eu consigo capturar uma trilha de um risco aqui. Descendo aqui. Aí. Quero mostrar pra vocês aqui é... E o Tatu está passando aqui. E ela está no rastro desse Tatu. E ela está na saída da mata, ó. Ela tem um... Um meloso aqui, ó. O Tatu gosta muito. Essa madrugada também, ó. O Tatu passou essa madrugada aqui. O sábio dele aqui. Mais buraco aqui, ó. Passou essa madrugada, ó. A terra está um pouco seca porque o sol está bem quente aqui. E ela está no rastro dele. Aí, ó. Aí, pessoal. Eu vou... Ela mudou o trajeto. E daí eu vou mudar a armadilha também. Seguir os passos dela. Agora está seguindo os dos bichos. Aí. E se eu capturo ela aqui. Vou modificar a armadilha lá. Com o cabo de aço. Desinscrito no canal aí pediu também. Sugerindo. Aí eu vou estar... Fazendo uma... A mudança aí, ó. Onde está tudo aí, ó. Tudo de sua madrugada, ó. Mexido dele ali, ó. Olha lá. E aí, pessoal. Finalizando aqui, ó. Muito mexido, tá tudo? É, a onça está na cola dele. Mas eu vou modificar as armadilhas aí. E vou jogar no canal aí, beleza? Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, quem está assistindo aí, os inscritos aí, agradeço demais. Deus abençoe a todos vocês e pela força que está dando no canal aí. O que não for inscrito, que gostar de aventura na natureza. Mesmo que não gostem de caçar desse tipo de coisa, mas gostem de aventura na natureza. Se puder ajudar a gente aí. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação. Deixa um like pra gente aí. Ajuda demais o canal. Agradeço a todos vocês aí que está inscrito. Mais uma vez. E vou finalizando aqui, pessoal. Se não, o vídeo é muito grande. Diz que Deus abençoe vocês aí. E nós estamos juntos aí. Beleza? Um abraço a todos aí. Até mais. E aí